E tem 7 processos 48.500, 4683-201040, 4694-201020, 4696-201019, 4682-20103 e 4684-201094. Recursos administrativos interpostos pelas empresas 10 amorros dos ventos 1 SA, 10 amorros dos ventos 3 SA, 10 amorros dos ventos 4 SA, 10 amorros dos ventos 6 SA, 10 amorros dos ventos 9 SA, em face dos despachos 3.105 e 3.109, todos de 2012 e emitidos pela SFG, os quais atestaram que os requisitos necessários para serem considerados aptos a entrar em operação, em atendimento ao despacho 2.117-2012, foram verificados pelas unidades geradoras das usinas eólicas morros dos ventos 3, 6 e 9, a partir de 5 de setembro de 2012, pelas unidades geradoras das eólicas morros dos ventos 1 e 4, a partir de 6 de setembro de 2012. Diretor relator, doutor Romeu Danzete Rufino. Em 5 de outubro de 2012, a SFG atestou que as unidades geradoras das usinas eólicas morros dos ventos 1, 3, 4, 6 e 9, atenderam a requisitos necessários para serem considerados aptos a entrar em operação comercial, nos termos do que dispõe do despacho 2.117-2012, a partir das datas indicadas no quadro abaixo. O quadro mostra para cada uma das usinas as datas que foram sinalizadas pela SFG como aptas a entrar em operação comercial. Já foi mencionada pelo secretário que é dia 5 e 6 de setembro de 2012. Em 15 de outubro de 2012, a W Energia SA, DESA, controladora dos citados parques eólicos, interpôs recursos administrativos em face das decisões da SFG, solicitando que fosse reconhecida a conclusão por parte da geradora de suas obras a partir de 1º de julho de 2012. Em 9 de novembro de 2012, a SFG, em sua análise do pedido de reconsideração, manteve na integralidade suas decisões. Em 3 de dezembro de 2012, foi realizada a reunião com a recorrente, que informou a intenção de protocolar a documentação complementar, visando comprovar que a data do cadastro dos pontos de medição do SMF, associada às usinas eólicas, anterior à informada pela CCE. Para tanto, indicou a necessidade de prazo adicional de três semanas, o que foi concedido. Em 4 de dezembro de 2012, o presente processo foi retirado da pauta da 46ª Reunião Público Ordinária, em função desse pedido. Foi retirado por mim. É o relatório. Procedoria. Não houve pedido parecido. Considerando já terem sido transcorridos quase três meses, desde a retirada do processo da pauta, e que, nesse período, nenhuma manifestação adicional foi apresentada pelo recorrente, considero que o recurso em questão está em condição de ser apreciado pela diretoria. Nesse sentido, cabe, a princípio, destacar que, para que uma usina possa receber a certificação de que se encontra em condição de entrar em operação, deve-se verificar se os procedimentos constantes dos anexos do despacho 2117-2012, apresentados na forma de um checklist, foram integralmente cumpridos pelas interessadas. Dessa forma, o que determina o momento a partir do qual a usina deve ser efetivamente considerada apta a entrar em operação comercial, é a data mais recente e verificada entre aquelas associadas ao cumprimento de cada item do checklist. No presente caso, essa data refere-se ao item 6.6 do checklist relativo ao cadastramento do sistema de medição para faturamento das unidades geradoras na CCE. A DESA insurge-se, entre outras questões, com relação às datas consideradas pela SFG para cumprimento desse item. Assim, cabe, inicialmente, analisar essa divergência, pois, se for comprovada que a posição da SFG está adequada, os demais pontos tornam-se inocuos para determinação da data em que a usina estaria apta a entrar em operação. Nesse sentido, a DESA informou em seu recurso que os pontos de medição já estavam cadastrados desde 22 de março de 2012 e com os projetos devidamente aprovados, conforme poderia ser alegadamente verificado por telas do sistema de coleta de dados de energia, SCDE, que recebeu do INS. Destacou também que o encaminhou à CCE, em meio em 31 de maio de 2012, nos seguintes termos. Aí transcreve o e-mail que ela teria feito essa afirmativa. Sobre a data de 22 de março de 2012, o que verifica é que ela se refere, na verdade, à data do mapeamento do ponto no SCDE. situação distinta de ter os pontos efetivamente cadastrados. Esse fato é reforçado pela própria mensagem enviada pela DESA à CCE, solicitando o cadastro dos pontos em 31 de maio de 2012. Com relação à aprovação do projeto do sistema de medição, a própria tela apresentada indica, no campo observação, que o projeto foi aprovado pelo INS apenas em 25 de junho de 2012. Assim, a tela só pode ser sido capturada após essa data. Deve-se destacar também que a aprovação do projeto do SMF pelo INS é condição prévia e necessária para a efetivação do cadastro dos pontos de medição junto à CCE. Então, situação é corroborada pela resposta da CCE em 1º de junho de 2012, ao e-mail encaminhado pela DESA, onde afirmou que o cadastro dos pontos de medição no SCDE não pode ser efetuado devido à pendência de aprovação do projeto do SMF pelo INS. Ainda sob a tela encaminhada, a situação dos pontos é indicada como ponto mapeado, o que indica que ainda não estavam cadastrados. Dessa forma, não procede a afirmação da DESA de que os pontos estavam já cadastrados desde 22 de março de 2012. Buscando identificar a situação do cadastro, a SFG realizou consulta ao SCDE em 4 de setembro de 2012, quando verificou que os relatórios ainda indicavam os pontos da zeólica como status, ponto mapeado. Assim, em 12 de setembro de 2012, a SFG solicitou informações à CCE a respeito das datas de cumprimento para eventos relacionados ao processo de implantação e cadastro do SMF para as eólicas. Em resposta, a CCE informou, em 20 de setembro de 2012, que a solicitação dos cadastros relativos a eólicas já mencionada, no caso, as primeiras três Morros dos Ventos 3, 6 e 9, foi efetivada apenas em 5 de setembro de 2012. E para as outras duas, por 201 e 4, em 6 de setembro de 2012. E que as efetivações dos cadastros no sistema foram realizadas nas mesmas datas das solicitações, respectivamente após a realização de testes de comunicação. Assim, considerando as informações da CCE de que somente nos dias 5 e 6 de setembro de 2012 foram cadastrados os pontos do sistema de medição no sistema, no SCDE, apenas a partir dessa data é que se pode considerar que o checklist associado à resolução 2117, ao despacho, foi integralmente cumprido, momento a partir do qual as usinas são consideradas aptas a entrarem em operação. Então, do exposto que consta dos processos relacionados, voto por conhecer e não dar provimento ao recurso administrativo interposto pelas empresas 10, amor dos ventos 1, S.A., 3, 4, 6 e 9, em faça dos despachos 3.105 de 2012, a 3.109 também em 2012, emitidos pela SFG, os quais atestaram que os requisitos necessários para serem consideradas aptas a entrar em operação, em atendimento ao despacho nº 2.117 de 2012, foram verificados pelas unidades geradoras das usinas eólicas já mencionadas, no caso, é Morro dos Ventos 3, 6 e 9, a partir de 5 de setembro, e pelas unidades geradoras das usinas eólicas Morro dos Ventos 1 a I e 4, só a partir de 6 de setembro de 2012. Portanto, deve ser mantida a decisão da SFG. Eu voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Decidiu por conhecer e não dar provimento ao recurso administrativo interposto pelas empresas 10, amor dos ventos 1, 3, 4, 6 e 9, em faça dos despachos 3.105, 3.109 de 2012, emitidos pela SFG.